Salve, 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 salve rapaziada, vamos falar do provável, só falta anunciar né, tá nos trâmites finais, o jogador já está em Curitiba, então dá pra dizer do provável futuro reforço do Atlético, Bruno Prachete, jogador que tava no Vasco, vinha sendo muito criticado e eu resolvi tentar entender, por que as críticas da torcida do Vasco em relação ao Bruno Prachete? Qual a diferença do Bruno Prachete do Inter, o Bruno Prachete do Bragantino, que eu acho que foram dois Brunos Prachete ali que foram bem sucedidos, no Inter acho que a passagem como um todo, o Bruno Prachete conseguiu ser uma peça importante, no 2021 do Bruno Prachete no Bragantino também foi uma peça muito útil ali, e por que a torcida do Vasco botou o Bruno Prachete nessa posição de jogador que não presta, jogador que é odiado, jogador que não serve? Vou pedir o like de vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, esse processo me ajuda muito, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos e eu vou trazer uma questão de posicionamento pra gente entender algumas coisas Inter e Atlético Uniense, no jogo lá em 2020, olha o posicionamento do Prachete, a gente vê que o Prachete tem aqui alguma marca no campo de defesa, mas basicamente no campo de ataque pelo lado direito Já que o Prachete tem uma característica muito clara que é a característica de, por ser canhoto, trazer a jogada pra dentro pra poder construir, pra poder associar, então com o lado direito mais preenchido Contra o Corinthians, pelo Bragantino, o Bruno Prachete tem uma presença maior no campo de defesa, mas campo ofensivo bem preenchido e a maioria pelo lado direito exatamente pra ter esse movimento Beleza? Beleza. Agora a gente vai ver pelo Vasco Olha a mudança de perspectiva O Bruno Prachete, que é basicamente um meia direita, passa a ser um volante pelo lado esquerdo pelo Vasco Então assim, eu acho que é um ponto pra gente levar em consideração A gente vê como, por exemplo, no Atlético, o posicionamento do Canóbio interfere diretamente em como ele joga, em como ele rende Pode ser o caso do Bruno Prachete O Bruno Prachete de Bragantino, o Bruno Prachete de Inter eram meia O Bruno Prachete do Vasco eram volantes E não que o Bruno Prachete não possa fazer esse papel de volante Mas é um posicionamento completamente diferente, são obrigações completamente diferentes São mecanismos completamente diferentes E eu acho que isso acaba fazendo a diferença ali no desempenho do jogador Porque pelo Vasco precisava ter mais compromisso defensivo E essa definitivamente não é a posição que o Bruno Prachete se sente confortável Essa não é a posição que o Bruno Prachete é o jogador que vai poder nos ajudar da melhor maneira possível Pode ser esse jogador base? Pode ser esse jogador base O Bruno Prachete tem a característica, que eu acho uma característica muito interessante De ser um jogador muito versátil nas posições de meio Mas um jogador, que é, por exemplo, pra jogar com cara de mais marcação do lado dele Ah, mas o Vasco tinha o Medel Tinha o Medel Mas em muitos momentos o Medel afundava E ficava Paulinho e Prachete Como esses volantes do Vasco O Medel virava um terceiro zagueiro Isso, de alguma maneira, trazia mais responsabilidade defensiva ainda pro Bruno Prachete E aí eu concordo 100% com a torcida do Vasco Ali ele não sabe lidar nesse sentido Mas se, por exemplo, você tem um Gabriel e Prachete Um Eric e Prachete Ele é um cara pra qualificar o seu primeiro passo Ele é um cara pra fazer a saída de bola ser mais limpa Pra você ter essa quebra de linha vindo dessa origem da jogada Então, ah, Thiago, o Prachete pode substituir o Fernandinho? O Prachete pode substituir o Fernandinho Óbvio, níveis completamente diferentes Mas você tem ali um mecanismo de um jogador Com boa capacidade de passe Que não deixaria acontecer o que aconteceu em Atlético Grêmico O Atlético teve Gabriel e Eric E o que que isso acabou gerando? Isso acabou gerando um Atlético pouco produtivo Porque os volantes não conseguiam dar dinâmica ao jogo O Prachete consegue ser esse cara Então, é entender o que foi a vida do Prachete no Vasco E eu quero deixar bem claro pra vocês O melhor momento Que foi o recorte Que salvou o Vasco da Série B do ano passado Do Vasco O melhor momento do Vasco Enquanto o Bruno Prachete estava lá O Bruno Prachete era titular Inclusive marcando gol em clássico Dando assistência pra vitória Sabe? Dando assistência no jogo contra o Cuiabá Deu assistência no jogo contra o Fortaleza Então foram momentos ali Que a torcida do Vasco Ela não reconhece muito Mas o Bruno Prachete também foi importante O Bruno Prachete fazia uma dupla ali com o Paulinho Paula Mas a todo momento Apesar de ter essa obrigação defensiva maior Estava pisando na área Estava tentando criar alguma jogada Estava finalizando Então é uma circulação de bola muito boa O Prachete é um bom passador Ah Thiago Então a aplicância da torcida do Vasco Que o Prachete é à toa? Não O Prachete parece ser um jogador muito emocional O Prachete quando está bem Ele vai te dar uma resposta muito boa Mas quando o Prachete está com uma energia baixa O jogo dele realmente é triste de se ver Acho que isso acabou contagiando A torcida do Vasco Para botar o Bruno Prachete na posição que ele está A gente já falou do Bruno Prachete do Vasco Agora é tentar falar do Prime Bruno Prachete Podemos dizer assim Do Bruno Prachete do Internacional Que ali sim foi um jogador que eu acho que Teve o seu melhor momento O que que era o Prachete do Internacional? Um meia e um 4-1-4-1 pelo lado direito Ou seja Tinha um ponta do lado D Mas jogava mais pelo lado direito Nessa posição de trazer a bola sempre para dentro Trazer a bola sempre de fora para dentro Circulava com a bola bem Conseguia competir Bom jogador na pressão O Inter fez alguns gols Com o Bruno Prachete pressionando o camisa 5 do adversário Quando ele jogava como meia mais avançado Jogador que tinha pisada na área Jogador que tinha boa associação Principalmente quando o Inter tinha um time de mais ataque ao espaço Com o Yuri, com o Thiago Galhardo, com o Caio Vidal O Prachete era um cara de bom passe Para botar esses jogadores em profundidade Então pode ser uma peça importante junto a Canóbio Junto a Julimar Junto a Coelho Um jogador que tinha uma boa capacidade competitiva Que ele interpressionava muito forte Era um time muito competitivo nesse sentido Então um jogador que eu acho que ali viveu o seu melhor momento Um Bruno Prachete que eu acho que pode repetir esse momento Caso jogue ali no lugar do Christian Numa posição que o João Cruz também pode atuar Mas como um meia ali pelo lado direito ao lado do Bruno Zappelli E o Prachete do Bragantino Ali eu achei que foi o Prachete mais organizador Ali eu achei que por ser um time muito intenso o Bragantino Ali tinha um Prachete sempre tocando na bola Um Prachete sempre construindo o jogo Um Prachete sempre se apresentando Para ser um passe de mais consciência Um passe de mais coerência Não era aquele jogador do Inter mais intenso De pressão De jogo direto De jogo rápido Era mais um jogador de circulação de bola Mais criativo Com mais capacidade de interagir ali Também viveu um momento muito legal O momento ali na reta final de 21 Que inclusive é o time que chega na final da Sul-Americana O Prachete tem bons momentos interagindo com o Arthur Bons momentos interagindo com o próprio Thomas Coelho Inclusive é um bom entrosamento Que se duvidar a gente pode tentar tirar algum proveito Mas o jogador que também Nesse Bragantino tentava muitas bolas de inversão Para tentar encontrar o ponta no um contra um Algo que o time do Varini busca Tentar encontrar esse jogador numa dinâmica de enfrentamento Então acho que o Prachete jogando ao lado do Coelho ali Pode dar boa Porque tem essa dinâmica Já teve esse mecanismo Um cara que tem uma base de jogo posicional É importante No Bragantino Foi muito tempo jogando esse posicional Talvez o time mais posicionalzão que a gente teve no Brasil Ultimamente foi o Red Bull do Maurício Barbieri E o Prachete fez parte Então assim, cara Eu não quero avaliar se a torcida do Vasco Foi justa ou não foi justa Com o Bruno Prachete com tantas críticas O que eu posso falar para a torcida do Atlético Com todo o respeito do mundo De quem parou Foi ver jogo Foi analisar Foi entender É que o Bruno Prachete é um jogador que tem características Que pode nos ajudar Óbvio que vai depender do querer do jogador Mas se ele quiser Ele tem ferramentas que o Atlético não tem Esse meia de pisada na área Esse meia canhoto para circulação de bola Ou esse volante de quebrada de passe Que não seja o Fernandinho E acho que nesse sentido Ele pode preencher algumas lacunas E ser uma peça Versátil E multidisciplinar Podemos dizer assim Para o time do Martim Varim Não é o reforço dos sonhos Não muda muito a nossa realidade Mas considero mais uma boa opção Ali para o nosso meio campo Valeu pessoal Tamo junto a nós Tchau